e fala galera beleza hoje vou ensinar vocês como instalar o Facebook no seu Android e é muito simples basta você entrar no seu Play Store você já tem uma conta Google instalada e configurada né com seu e-mail então ele vai te dar os primeiros passos aqui no Play Store mas esse aqui não é muito importante o que você tem que fazer para instalar o Facebook é vindo aqui ó nesse campinho de pesquisa aqui você começa a digitar Facebook já vai aparecer aqui para você na hora o primeiro da lista você você tem um celular mais simples você pode usar o Facebook light ou se você quer só conversar no Messenger pode estar homem seja eu vou estar aqui o Facebook mesmo aqui ó você clica no Facebook e faz clica para instalar para fazer o download dele Beleza ele vai carregar os seus 40 e quase 42 megas e vai instalar o seu Facebook na verdade está instalando o aplicativo Facebook que depois você tem que logar com sua conta sua senha para poder entrar realmente no seu Facebook é muito simples mas tem gente que tem dúvidas eu tô aqui para tirar essas dúvidas para vocês e espero que gostem vai ter muitos tutoriais simples como esse que para alguns vai ser coisas muito simples mas para outros vai ser essencial que são coisas básicas porém muito importante aí para o pessoal que tá começando agora mexer tá instalando aqui quando você tá instalando demora um pouco mais certo eu cliquei aqui na informação por isso que apareceu essa tela aqui mas é isso aí galera uma coisa importante também aí em todos os aplicativos que você baixa eles pedem às vezes para você qualificar e se você gostou do aplicativo ou não você põe aqui eu particularmente gosto do Facebook não de mexer no Facebook mas do aplicativo no celular ele é muito bom ele é rápido não sei se também se é porque o celular ajuda muito mas eu já vou até qualificar ele aqui ó cinco estrelas colocar aqui ó essa última atualização dele é gostei bastante na verdade eu tinha o Facebook tá lado deu um hard reset meu celular tô reinstalando tudo aí e fazendo esses vídeos então essa última atualização dele melhorou bastante o celular melhorou bastante o Facebook rende o desempenho do Facebook aí eu coloco aqui na verdade tem que ser sincero aqui que se você não gostou você põe lá não gostei põe uma estrela Facebook ele usa muito isso para para confirmar se o Facebook tá funcionando se não tá um pessoal que tá alguns reclamam outros não outros dão cinco estrelas né mas é isso aí vai estar lá demora um pouco mas é só ter paciência o usuário externo BH não não terminou de instalar você clica em abrir o Facebook irá abrir a sua tela inicial que vai pedir o usuário e senha esse e-mail que ele pega aqui é o e-mail que já tá no seu Android aí que você cadastrou lá para acessar o Play Store aí aqui você apaga e logo com o seu e-mail ou telefone e a senha do seu Facebook pronto já vai entrar no seu Facebook valeu e até a próxima